Nós estamos aqui no Campus 1 da Universidade Federal do Pará, aqui em Altamira, onde vai acontecer a terceira edição do Curta Xingu. E eu vou conversar com a Val Araújo, que é organizadora, e vai contar mais um pouco sobre as inscrições que já estão acabando para o Curta Xingu. Vai até quando? Falta um pouquinho de tempo, né? Só um pouquinho. Só tem hoje, dia 14, e amanhã, dia 15, para você escrever o seu filme. Seja na categoria Genipá, Purucum, Seringa ou Castanha. Então, você não pode perder tempo, que dá dois dias, praticamente, para você se inscrever. E como é que as pessoas fazem para poder se inscrever, Val? Conta para a gente. Olha, a gente tem o nosso site, artecomunicaçãoxingu.com, e temos também o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, que vocês podem estar colocando lá nas redes sociais, e dando uma busca lá, e vocês vão colocar Curta Xingu 2024, que todas as orientações vão estar lá na nossa bio. E quais são essas categorias e premiações para esses filmes que vão ser selecionados? A gente pensou em quatro categorias para oportunizar as pessoas e colocar uma temática muito em pauta, que a gente está aqui com relação à nossa Amazônia, que é a categoria Seringa, que é uma categoria que é específica para a temática de meio ambiente. Temos a categoria Genipapo, que era para povos da floresta. O que é isso? São indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Não precisa você ser, mas o seu produto, o seu vídeo, atender essa temática. E já temos a categoria Urucum, que é para a diversidade de gênero, que é a comunidade LGBTQIA+, pode estar concorrendo. A gente pensou nessa inclusão também de oportunizar as pessoas a desenvolver filmes com celular, e priorizando meio ambiente, povos e diversidade de gênero. Mas temos ainda, essas três categorias são para produção com celular, e só para o Xingu. E como a gente vai atender essa galera que faz filme há 20, 30, 40 anos? Então a gente criou uma categoria específica, que é a categoria Castanha, que não vai estar competindo com a galera que faz produção com celular. Ela vai ser uma categoria só para profissionais. Ou seja, a categoria Castanha, tu pode abordar qualquer uma das três temáticas, mas de forma profissional. Que não é justo, né? Uma pessoa que está iniciando agora a fazer um filme com celular, né? Tem, por exemplo, crianças de 15 anos produzindo por Curta Xingu. E agora mesmo a gente tem mais de 70 filmes já escritos, né? E detalhe, a categoria Castanha é a única categoria que é aberta para todo Pará. Ou seja, as três, só o Xingu que concorre. Porque não é justo a região do nosso Xingu, que não tem nem faculdade de jornalismo, concorrer com um cineasta de todo Pará. E conta para a gente quando que começa o Curta Xingu, a terceira edição do Curta Xingu, e qual é essa programação que vocês vão trazer para o público? Olha, temos uma programação muito vasta, né? Começa dia 6, que é numa quinta-feira, né? Dia 6 de junho, uma quinta-feira. Começa às 7 horas da manhã, já com abertura, com Roda de Mororô, com a presença de cinco ministérios que vão estar aqui no nosso Festival de Cinema. E à tarde temos oficinas, palestras. E de noite, aqui nessa área aqui da Orla, da UFPA, teremos as Noites Culturais, que começam das 18 horas até meia-noite. Por quê? A gente entende que a cultura não é só audiovisual. Nós temos 19 eixos que a gente precisa trabalhar. Então aqui a gente vai ter teatro, vai ter música, vai ter dança, literatura, vai ter jogos, vai ter apresentações e vai ter muito filme, né? Aqui no Curta Pipoca, no Curta Curumim. E aí eu quero que vocês, que toda a nossa região do Xingu, curta Xingu. Não deixe de se inscrever. As inscrições são totalmente gratuitas. As inscrições vão até amanhã. Não deixe de participar da terceira edição do Curta Xingu, aqui em Altamira.